O que quer saber? O seu nome? Yves Mesquita O que é ser musa pra você? Ser musa é ser a alegria, a força da comunidade, a energia Representar em uma bassista, em um corpo, a felicidade E toda a vivência e toda a história que todas as outras bassistas Que almejam também ser musas Um dia também concupar esse lugar de monza destaque Então ser musa é ter muita responsabilidade, sobretudo E que corpo, né? Vamos dizer que é um corpo belíssimo É um corpo atlético, porque eu treino É um corpo que não come muita fritura ao longo do ano É um corpo que tá sempre em movimento pra quando chegar o carnaval Não se matar tanto Quem foi da sua fantasia? Não é uma fantasia, isso daqui é uma peça maravilhosa da Emana Emana Handmade É o pessoal lá de São Paulo Te vejo aqui, agradece, parabeniza, linda Bom carnaval